O preço alto aqui em Maringá, eu acho que é desde quando o posto Malufo se instalou ali na Brasil, né? Acho que o primeiro posto aqui da cidade, o preço já era mais caro do que em Mandaguari. E eu acho que todo mundo ganha, né? Porque na ponta os proprietários de postos de combustíveis reclamam, né? Que eles que são taxados aí como mafiosos, como pertencerem a um cartel de preços. Mas é difícil ver um posto de combustível fechar com prejuízo também, né? Ontem estava falando com o proprietário do posto, Paulo Vital. E ele reclama, né? Dizendo que justamente ele que pega ali a bucha de atender o cliente e passar por esta reclamação diária dos motoristas. Mas o Paulo Vital tem três postos de combustíveis, né? Clóvis Pontes, quem é que ganha mais? A Petrobras, as distribuidoras, os postos de combustíveis ou o governo federal e estadual com esses impostos que incidem sobre aí essa questão? É, eu não tenho esse planilhamento na mão, mas pelo que a gente percebe, até pelo esforço que é feito entre todas as cadeias, quem ganha mais é quem recolhe os impostos. Agora, é fácil de resolver. Então, eu também recebi a mensagem do Paulo. Paulo é ouvinte assíduo aqui da Jovem Pan. Mas é fácil. Então, a gente senta todo mundo na mesa e abre a planilha. Abre a planilha, abre o saco de gato para ver para onde vai voar gato. Porque se a linha final, que é os donos de postos de combustíveis, diz que o problema não está ali. A distribuidora diz que se reserva a ser distribuidora e que o problema é quem distribui acima de Petrobras. Aí a gente vê, então sabe o que a gente faz? Tem coragem de sentar todo mundo numa mesa? Para que não haja perseguição de cartel, perseguição de alguma liderança em cima disso, senta todos os donos de postos de Maringá. Vamos fazer uma auditoria aí. Todos os donos de postos de combustíveis em Maringá. Tem coragem de sentar todo mundo? Sentar o dono da distribuidora? As distribuidoras? Quer dizer, a gente vê onde está o balaio de gato aí? Porque se não tem, não tem, ninguém é o dono da criança, ninguém quer embalar a criança, a gente precisa saber quem foi que gerou. Porque eu acho também que o problema são dos impostos elevadíssimos. Mas o problema específico é que Maringá tem o preço diferenciado em relação a outras regiões. E aí é que está o problema.